E a gente começa nessa segunda-feira falando de trânsito. Acidentes de trânsito marcaram o fim de semana em toda a nossa grande região. Eu vou chamar o Cairo Yuri, que está aqui com a gente hoje. Cairo, bom dia pra você. Infelizmente, começando a segunda com notícias assim. E a gente começa com aquele caso da BR-010, que repercutiu muito no fim de semana, não é? Isso mesmo, Mônica. Aconteceram dois acidentes fatais na BR aqui na região, na região Tocantinas. O primeiro aconteceu no início da manhã de sábado, dia 27. Um acidente grave, a batida frontal envolvendo uma carreta e um carro Fitmob. Foi na BR-010, no município de Açailândia. O motorista da carreta ficou com ferimentos, mas o do carro não resistiu e acabou falecendo no local. A vítima foi identificada como Wendel Oliveira, ele que era pastor evangélico. Já na manhã do domingo, dia 28, um motorista perdeu a vida e outro ficou ferido após a batida entre dois caminhões Cegonha, na BR-226, próximo ao município de Wanderlândia. Os bombeiros retiraram o corpo da vítima, que ficou preso às ferragens. O motorista que sobreviveu foi levado ao hospital. A colisão deixou as duas carretas destruídas e danificou também os carros que eram transportados nesses veículos. O terceiro acidente que aconteceu já aqui no perímetro urbano de Imperatriz, no bairro Santa Rita, foi um carro que bateu na traseira de uma caminhonete e atingiu também um portão. Aconteceu na rua Paraíba, ali próximo a Padre Cícero, no bairro Santa Rita. E segundo motoristas que passavam pela rua, os condutores dos dois carros não estavam mais no local quando avistaram o acidente. Os moradores disseram que ouviram a batida no início da manhã, mas não viram como aconteceu o acidente. Quem mora no local acionou a CETRAN. Complicado, né, gente? Mais uma semana que começa com tantos registros de acidentes. E para as famílias, para os amigos das pessoas que perderam a vida, fica o nosso lamento aqui da equipe do Imperatriz Online. Imperatriz Online E para as famílias, para as famílias, para as famílias,